Hoje é a noite, quando eu te encontrar Vamos ter muito o que falar Vamos ter muito o que fazer A noite, quando eu vou estar com você 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 A noite, toda noite Eu vou estar com você Eu vou estar com você Eu vou estar com você Por você Eu vou estar com você Hoje é a noite, quando eu te encontrar Vamos ter muito o que falar Eu vou estar com você 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 Estar com você Eu vou 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 estar com você